Nenê, por que que tu tá preso atrás das crades? Eu não sei, eu tô preso aqui me prendendo, nós. Vamos pedir ajuda pro aquele Beldo. Beldo, vem aqui ajudar nós, Beldo. Vem gostar. Temos preso. Peraí que eu vou ter que ir lá falar com ele, eu acho que ele não vai me ouvir. Ô cara, me ajuda ali, a gente tá feio, tô achando, meu Deus do céu. O irmão vai lá e me abre o portão pra pedir ajuda, vai ser uma anta mesmo. Fecha de novo, Pia. Ajuda nós, Chakura. Tô preso. Eu acho que nós somos o único bocópia que abre o portão trancado pra pedir ajuda, né? Só nós que fazemos a minha criança. Tá louco, né? Loco, louco. Tá o gato, cadê o gato? Tinha um gato meio... Aqui, ó. Aqui, gato mais feio, homem. Esse gato não tá normal. Aqui tá o gato, ó. Aqui pra mim tem ele. Vai se passar assim na cabeça do gato, coitada. Não, o gato não tá normal. O gato tá meio louco. Mas louco tamo nós hoje, Piazada. Aqui, 8 horas da manhã, num domingo. E nós resolvemos gravar. Enfim, Piazada. Tamo de volta aqui com o nosso Farm Simulator 22. É, foce. Domingão, eu não sei que dia tá saindo o vídeo de Piazada. Só que eu vi que o vizinho... O vizinho tá meio biruta, foce. Ele quer cortar grama com a coletadeira, Zé. Mas, homem do céu, meu. Vai dar ruim, sim. Lágui. Vamos emburrar. Tu já tinha visto já uma coisa dessa? O que é para os caras cortar grama com a máquina? Vamos emburrar a máquina? Quero só ver. Não, vamos fazer um teste. Vamos ver se é verdade isso? Poxa. Será que corta? Poxa, como é que tudo desdobrou embaixo das árvores? Ah, eu sou motorista. Vamos cortar grama. Você não tem acesso a essa terra. Deixa quieto. É, parperista. Ah, eu acho que ia dar certo. Porque falou que eu não tinha acesso a essa terra, homem. Nem lascando, velho. Ah, se é o problema, já compra ela aqui, então. Deixa eu ver na estampa. Minha máquina tá presa na árvore, homem. No granel. Peraí. O cara que ostentação, velho. O cara tem a... Como é que fala? As máquinas? Dentro do pátio, homem. Tá em casa, né? Aumenta lá, vê se você vai conseguir. Eu tô preso na árvore, pai. Ah, fake news. E tá acabando o diesel, homem. Ah, então... Tá acabando o diesel. Zé, mas vamos fazer o seguinte, cara. Vamos deixar essas traíras aí pra nós. Tá tudo suja. Vamos fazer um aluguel das máquinas top pra nós fazermos uma safrinha de soja, homem? Ah, com certeza. Vamos fazer. Só que, ah, avisar pra pesada. Hoje nós não tamo na fazenda dos guris. Hoje nós tamo no ponte funda, né, Fátz? Tamo no fundo da ponte. Pesada, nós tivemos problemas técnicos lá com... Com os nossos paula no jogo, com as árvores, pesada. Que não aceitou os... O que que era? As máquinas, né, Fátz? É, as árvores que nós plantemos, nós achamos que ia dar de cortar com as pontes e só no motosserra. Dei, nós vamos mandar não, porque vai dar muito trampo, né? Vai dar. Então, Nene, vamos atrás hoje das máquinas aqui do ponte funda. Então, vamos começar, então. Que que nós vamos pegar hoje, Nene? Que que nós vamos achar ali? Meu Deus, bunda! Que isso pra nós? Então, vamos deixar like pesado. Vamos começar com o caminhão, Zé? Mas, certeza, homem. Caminhão é o que liga. Vamos pegar lá, ó. Centro e trezona. Top das galáxias. Eu vou pegar 143 ou 103, Zé? 103. Mas, pera lá. Cadê a categoria da forma centro-sul que eu não tô achando? Não, não tem mais. Eu tirei. Botei outro. Ah, eu achei que eu ia colocar aquela 143H que nós tava vendo esse dia. Essa aqui vai ficar mais bonita que tem as faixinhas. Hum, verdade. Vamos botar o corpo, ou vamos colocar qual? Vamos apanhar o corpo, pneusão Michelin 3D, né? O aerofólio, né? Tem que ter também. Aerofólio. Esse aqui é bom, Pé. Aerofólio. Acessório nas rodinhas. Aham. Arodoar? Tu vai botar arodoar? Aham. Aí, vamos pegar lá 6x2. 4x2 parece um mini caminhão, né? Aham. Deixa eu ver se eu acho aquele cinza, aquele prata. Caralho, que lindo ficou prata, homem. Tem prata? Aham. Tem uns que ostentam com evoke prata. Nós ostentam com Scania prata. 102 Scania prata. Ai, porque é combinado, né? Scania prata, cara. Aham. Verdade. Hashtag Scania prata, apesar da hashtag de hoje. Que leque ficou, né? Nossa senhora. Tu vai comprar, tá? Ah, o server é teu, pai. Eu tenho que comprar. Agora... Eu não tenho permissão. Agora eu vou comprar um reboque pra elas, Zé. Um reboque? Dudu, qual que vai ser? Graneleiro Vanderlei e a linha R, né, cara? Tem um tio que se chama Vanderlei, pai. Eu só sempre lembro dele. Vamos comprar o Affirmator Vanderlei. Vanderlei. Ah, não, velho. Vanderlei. Olha, tem um filtro dos índios aqui dentro, Pé. Aham. Tem um filtro dos bichos, hein. Olha, será que veio lá da tribo do Renan, tribo Foo? Tem que pedir pra ele depois. Eu acho que sim. O Renan falava com a tribo dele. Eu falava falando nele, tem a placa dele ali, ó. Renan Style e Agro Mods. E aí Lost. Ó, que massa. Ai, o Renan já tá aqui. Tem suspensão, Pé? Cara, aqui vamos deixar a capacidade padrão ali que vem, né? Rodinha, eu botei uma que é parecida com a Alcoa. Não sei qual que é aqui. Ponei o borrachudo. Lameleiro longo, calota e rodoar. Arqueamento, que é delay, né? Proteção lateral. Foguinho, né? Aquele que faz feed pro YouTube. Eu ia te falar uma coisa, Pé. Essa Scania aqui, ela não tem... Como é que eu vou te dizer? Suspensão a ar. Só tem nos eixos trazendo. Capaz. É, a outra canecinha aqui, ela eu acho que tinha, né? Pra rebaixar ela. Mas tá bom, tá bonita esses caras aqui. Não tá, não tá feio. Que muda o que? New R... Linha R. Acho a linha R mesmo. New R2, random 70 anos. Eu já tô vendo a... Aqui, ó. Random linha R. Beleza. Cor principal, que cor... Vamos pegar a Blackona, né? Pra combinar com ela, aquela prata. Blackona, Blackona. Ela tá prata com as faixas de cor de rosa, homem. Que coisa chique. Que bem granola. Que cor que tá o paradigma dela? Olha lá. É, tá Black. Black? O dianteiro, o dianteiro tá da cor do caminhão. O traseiro tá Black. Ah, então. Beleza. Vou comprar aqui já. Olha, ó. Deixa eu dar um tabinho nela. Caralho, hein? Vai dar um conjuntão, ó. Nossa. Ai. Vou ligar os faróis, Pia. Aqui na BR, tu sabe, né? Aqui tem o traseiro do VR. Caralho, Zé. Que lindo que ficou com essa lona, homem. Olha que filé. O que é que tu achou? Olha que juntão. O que é que tu achou? Nota de 0,24 nos comentários, Piazado. O que é que vocês acharam? Ficou bonito, né? O filé, né? De se jogar fora, Piazado. Então. Vamos comprar outra agora, pra nós? Pra nós ter duas? Meu amigo gaúcho ia falar, Bah? Vamos, vamos pegar duas. Meta, meta. Pior que o Bah tem vários significados, Zé. Zé, vamos de Scania 2016, aquela série S. V8? Aham, velho Itana. Ah, velho Itana. Lembrei da veia zona agora. Pode ser a velho Itana, Piazado. Vamos pegar lá 580 mesmo. Não precisa ser muito forte, né? É. Veneu, vamos pegar Alcoa também? Alcoa também e borrachudo ainda, Piazado. Borrachudo? Olha, olha. Agrade, vamos pegar pintado ou cromado, Piazado. Pintado. Tu quer pintado ou cromado? Cromado, mais qualificado, né? Cromadinho. Eu acho que tu ia querer pintado. Não, mas eu acho que o cromado fica mais bonito que o pintado, né? Cromadinho. Os adesivos aí, tu coloca trans... Qual que eu vou botar adesivo? Acho que vamos deixar sem, né? Ah, tem da Sheila, nem acredito. Vixe, que nós pintamos de roja. Vamos ver transporte. Que massa, cara. Antenas, né? Tem que ter as duas antenas na dianteira. Cabine, série R, série S. A série R tá mais bonita, né? Do que a série S, né? A R é mais baixinha. A S é meio... Testuda, sei lá. Não, a R tá mais bonita, né? Vamos deixar a R. Flamirão, saião. Parece que a S tem um pescoço alongado, né? Suspensão a ar. Esse que tem a suspensão a ar. Esse que tem a suspensão a ar. Configuração de... Vamos deixar ela 6x2 também? Vamos. Vamos deixar igual as duas. Nossa, que qualificadão ela vai ficar, Zé. Vai ficar massa, né? E a cor agora, Zé? Vamos escolher uma cor pra ela, hein? Não, vai me botar a rosa da Sheila. Bota um... Cara, a cor pra Scania, homem. Vamos pensar. Quer escolher uma cor? Daí você fica com a Skip C, daí eu fico com a C13? Não, pode ser. Só assim, que cor tu acha que ia combinar? Pra nós ter uns conjuntão aí, que eu tô meio sem ideia hoje de cor, Zé. Ah, tanto faz. Amarelo, azul, branco, vermelho. Qual amarelo será que ia combinar aí pra ela, Zé? Não, nem sei. Vou... E é... Tem bastante amarelo aqui. Tem que... Vamos ver qual amarelo fica legal. Ajuda-se... Dá uma olhada nas cores, aí. Dark. Tem umas cores aqui que é muito brilhante. Aqui, senão eu ia colocar elas, né? Era essas que eu tava vendo, mas são muito brilhantes, cara. Ah, esse azul aqui também. Azul muito brilhante. Eu não tô achando os amarelo normal sem ser metálico. É tudo metálico. Ah, tem... Tem o amarelo JCB lá embaixo, bem lá no final. Tem o Challenger também, que é bonito. Aham. Tô vendo... Yellow. O Challenger é bonito, né? Amarelo Challenger. Se não for assim parar pra analisar... Tu quer pegar o amarelo? Amarelo Challenger? Pode ser o amarelo Challenger bonito, né? O que tu acha, na tua opinião? Ia ficar legal o amarelo Challenger? Ah, fica da hora. Black Metallic. Pode ser. Cor do para-choque. É... Challenger. Beleza. Para a lama. Vamos deixar a black Metallic também, né? E a... E a Aruda. Vamos deixar a Sinox, a Aruda. Isso. Assim... Tu quer amarelo mesmo, Zé, então? Pode ser? Pode ser. Pode ser o amarelo Challenger. Pode ser. Deseja comprar... Eu quero, né? Eu acho que vai ficar legal. Olha que bonito. Cara, o perfume foi bonito essa cor. Tipo, esse mapa... Ele... O próprio... O próprio sol desse mapa é meio amarelado, né? Aham. Aí, parece que combinou, cara. Ficou legal. Esse aí eu não ponhei as... As coisas na roda, né? Ah, qual? As calotinhas? É. Não, não. Só as rodas mesmo. As speedlines tu colocou. Ah, cara. Eu não lembro. Eu acho que essas aqui... As speedlines, se não me engano, eu acho que essas aqui. O meu tem suspensão. Pneu borrachudo 2. Tá, tá. Lameirão longo. Design de roda, não. Arqueamento, né? Tem que ser delay? É, porque eu tô debaixado. Imagina debaixado e arqueado. Então. Ah, então eu vou pegar... Eu vou pegar... Vou pegar a... A... A new R, cara. Pra fazer ficar diferente. New R é bonita, Zé. Ó. Pode ser, pode ser. New Rzinha. Bem, vai dar boa. Pera aí. Aqui, a random 70 anos. Vou deixar a random 70 anos. Beleza. Bonitinha. Cor principal, eu vou deixar black a tua também, Isa. Pra ficar... Combinar com a minha, né? Pode, pode ser black. Cor da origem, cor para a lama. Cor da roda aqui, vai ser... Branco com armado 2. Caraca, vai ficar filé demais, mano. Vai combinar? Dá uma olhada, hein? Meu Deus, que coisa linda. Porque vai ficar malona. Vai combinar demais, Zé. Caralho, né? Ai. Quantos minutos de vídeo nós tamo aí? Vai dar tempo nós alugar mais coisa? Dá, dá. Tamo em 12. Ah, então eu achei que não ia dar tempo, homem. Vamos mexer nas coletadeiras agora, Zé? Vamos. Eu vou deixar ali abaixado, minha escana, Zé. Caralho, sabe? Ali. Aí sim, hein? Vamos tá pegando aqui o coletadeira, cara. Vamos alugar aqui. Vamos alugar uma case, uma John Deere, pra nós colher? Vamos. Qual que é os modelos que vão tá pegando aí? Tô pensando em pegar uma 92,50. 92,50? Aham. Ah, que sofreu. Deixa eu clicar. Ela é a original do jogo, né? Não. É o mod. Ah, tá. Pera, qual que era? 92,50. Aham. Tá, manda as config pra nós aí. Como vai ser? Michelin? Eu tô escolhendo, vendo qual pneu que tá mais top aqui. O Michelin tá bonito, hein? Eu quero um que ela esteja, o rodado dela, o rodado dianteiro fique mais, mais largo, sabe? O filipado, só que não sei se vai ter. Eu achei um aqui, Pé. Qual que é? Fica mais ou menos melhor. Ah, no, aqui ó, lizard lá. No lizard também? Aham. Ó, o lizardzão lá. Deixa eu ver aqui qual que é o... Ah, pega o pneuzão balão que tem nela. Aham. Ó, é o lizard, o 100, é 1100, 4, 5, R, 46, e F, 850, 60, R, 26, FW. Nossa, o tamanho do nome? É FWD. Aham. Tá, achei aqui. Achei. Nossa, esse aqui é balãozão. Ficou mais bonito que o Michelin. GPS, acertar, computador. Certeza que esse aqui ficou mais bonito, né? Beleza. Grand Tank. Vamos deixar ela com lona ou vou deixar ela sem? Deixa eu olhar. Aham. Ah, com lona ficou bonito, né? Ou tu acha que fica mais hora, aquele granelzinho padrão da... dela? Tu que sabe, mas aquele que fechadinha com lona também vai tá bom, hein? Aquele último lá. Deus, aqui lá tá bonito. Parece o Megamente. Eu vou pegar o John Gere e a Casey. Qual que você vai querer aí? De que, você ou de John Gere? Tudo faz. É pra mim diferente. Escoa aí que daí, se for de Casey, daí eu vou pegar sem lona. Se for que o... Se tu vai... Eu vou pegar com lona daí. Se eu for... Se eu for coelho com a Casey, eu quero sem lona daí. Não, tudo faz pra mim, Zé. Pode ser a Casey. Diferente, tudo faz. Eu vou pegar sem lona então mesmo. Acho que vai ficar mais da hora do que com lona. Tá. É... Spreak, não sei... Ah, esse aqui é espalhador? Acho. Kini Chopper, Stock Chopper. Stock Chopper. Ó, ela tem números. Bota número de plotagem, né? Oversize, eu não sei o que é isso. O cano, tem que apoiar o maior que tem, né? 50 FT. Acho que é. 50 FT, 40 FT. Beleza. É... Números... Vamos botar o número. Que número que você aqui apoiar? 24. Mentira, não tem. Isso vai ter 9. Pode ser 1. Pode ser 1. Gordaroda, vou deixar padrão mesmo. Padrão. Ih, deixa eu só ver. Padrão é bonito. Esse aqui parece o inox. Ah, sei lá. Mas acho que vai ficar muito feio com a lona. Ah, tu que sabe. Corta, eu achar mais bonito, tu mete. Metei tudo, então. Deixa eu ver um pouquinho, mas tá bom? Paiassa. Você é uma paiaça. Deixa eu xinerizinho. Nossa, mas essa aqui tá bonita, Zé. Olha. Vamos pegar uma 790 agora também aqui. Coisa linda, coisa linda. Qual que é agora? É 790. Aqui. Eu vou pegar ela com uns pneuzão filipadão também. Oxe, tem marca da roda John Deere. Oxe, como assim? Acho que é por causa da esteira, Zé. Ah. É, ela pega a esteira frontal, tá ligado? Eis que... De modelo, vamos pegar... Caraca, tem modelo 2022? Vou pegar 2022. Tem? Númerzão, aham. Vou pegar o número 2 aqui. Nossa, vai ficar filé a nossas máquinas, homem. Oversize não. Patriot Plot. Esse aqui tem que ter, né? Brasil. Ahn... Ahn? Eu não vou pegar tão escuro pra não ficar tão ruim de colher. Mas vou pegar um pouquinho, ó. Um pouquinho, assim, né? É, 50% a película, né? Coplador. Grand Tank. Nossa, 75 é muito escuro, né? Cara, dá pra ver nada, velho. Aham. Tá, bexiga. Coplador. Esse é esse Grand Tank aqui, homem. Será que nós deixa... 16 mil e poucos litros? Esse aqui vai dar bem como? Será que nós deixa com lona ou deixa sem lona? Vamos deixar com lona, John Deere, né? Tu que sabe? A lona, acho que ela vai ficar mais bonita do que sem lona. Pode ser, pode ser. Tá. É, cano mais top que tem. Uhum. Maior, porque nós vamos... Nós vamos pegar umas plataforminhas bem pequenininhas pra conhecer, Zé. Pequenininha? Aham. Ah. Ah, então... Nene vai comprar... Vai comprar aí, ó, Nene. Nene do Shell. Ai, é o conjuntão. Ai, eu fui parar atrás dele e eu procurando ela, feito uma debala, tava aqui atrás de mim. Agora o Nene vai pegar as plataforminhas, Pia. É bem pequenininha as plataforminhas. Pequenininha, só 45 pé? Não. Não? Qual que vai ser? Já vai ver. Pera aí. Ah, deixa eu só achar aqui. Nove. Oxe. Não tem. Aqui. Cor principal. Que cor que é essa? Ah, caraca, que da hora. Eu não sabia que tinha isso. Se eu fosse pegar a rosa choque, tá ligado? Caraca, que filé, meu do céu. Qual? Nossa, tu vai curtir. Deixa eu... Cor da roda. Deixa eu dar uma olhada nas lágrimas aqui por enquanto. Nossa, vai ficar muito filé, ó. Ai, esse aqui sim que é a frota brasileira, Pia. Ó. Pra que esse? Hashtag brasileirinha, Pia. Sada, tudo frota brasileira. Ô, mas não é a brasileirinha que vocês estão pensando aí, não. Que eu sei que vocês vão levar na malícia. Mas brasileirinha, a gente tá aprendendo. Olha que cor que a roda da jundira é amarela. É amarela, aham. A da jundira é amarela. E da case é cinzinha. Dá uma olhada nas plataforminhas que eu peguei pras bichonas. Meu Deus do céu, Pia. É humilde. Não, nós vamos ter que transportar isso aqui num negócio, Pia. Não, é história do livro mesmo. Próximo, vamos meter pressão nas coietas já, Pia. Ai, 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 ai. Ô, vamos ocupar isso aí, Pia. Ô, e a coisa mais linda, homem do céu. Vamos ver. Ó, a crazy. Nem que dê cinquenta minutos de vídeo hoje, mas o cara já vai funcionar ela aqui, Zé. Uiu, caralho. Ai, 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 que top, homem. Ai, ai, que filé, homem. Não, isso aqui mereceu cinquenta e sete mil likes. Abre o cano aí pra ver se vai dar que chega. Ao vivo assim? Aham. Ô, desdobra o cano, cara. Vai abrindo e quebrado, homem. Tá com uma fratura? Tá com uma fratura? Como é que desdobra? Fiz. Parece que tá levando o dedinho. Ah, deu que cheio aqui também, ó. Show de bola. Olha que tesão essas máquinas, né, Zé? Agora, né? Filé que ficou essas plataformas, ficou nas corzinhas delas certinhas. Olha que topa. Vamos posicionar no lado da outra ali, ó. Aham. Deixa eu abaixar, deixa eu abaixar a minha barra de corte aí no lado da tua. Pequenininha, só sessenta peças. É, como é que é? Humildade, né? Humildade no coração. Galera, começando a fazenda aqui sem muitos recursos. Começando zero. 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 Bem, sabe? Bem triste assim, sabe? Mas o negócio vai ser nós escolher depois, Nani. E, Nani, o que mais falta nós pegar? Vocês vão pegar mais alguma coisa? Por que o outro era isso? Então, vamos pegar, eu acho, um carretão pra nós puxar. Precisaram de um carretão, homem. Eu tô vendo aquele da Jan. Pô, mas é muito feio ele com quatro pneus atrás, né? Meu Jesus, amada. Eu vi um vídeo na vida real, os caras com um desse daqui, ó. Ah, rapaz. Aham. Eu tô levando os caminhões aqui pro lado. Que tratamento nós vamos pegar, será? Mas o que que nós temos de escolha boa aí? Não, porque eu tô vendo aqui, mas acho que eu não vou pegar ela inocos. Eu vou pegar ela vermelha mesmo. Vai ficar mais bonito. Pega a vermelhona. É. Aí. Agora, pra nós pegar um trator, nós estamos com o John Deere e com o Casey, né? Isso. A de máquina no Deere case e a de caminhão nós temos duas Scania. Uma velha e uma nova. O que que nós podemos apanhar, palhaço? O que que nós podemos apanhar do trator puxar essa bazuca? Será que ela bota uma seisão? É o Mácio. Qual que nós temos de Mácio? O Mácio vai ficar massa, cara, com essa bazuca. Ela combina com a Jã, Mácio. Deixa eu olhar aqui. O que que nós temos? Pois é, mas não tem trator grande da Mácio? Só trator médio? Eu tava olhando agora aqui também. Eu já ia até comentar. Fala, cadê? Qual o trator mais forte da Mácio aqui? É o 77... O que nós temos de grande ali? A Versatil, o Casey, o John Deere, o T9. Vamos ver aqui. O mais forte da Mácio é 280, mas eu acho que vai ficar fraco, né? Vou puxar essa bazuca aí. Vai. Vamos achar um diferente aqui pra nós usar. Casey não. Casey não? Ahn... Vamos ver aqui... Estou bizonhando aqui uns... T9, Trekseries? Eu tava pensando em pegar ele, cara. Pois é, ia ficar legal. Eu vou pegar aquele trator do Farm 15, Zé. Farm 15, qual deles? O T8, o Gênesis lá com esteira? Não, pode ser verdade. O Gênesis, ele é massa. Só que daí ele já não é... Ele é trator médio ou grande? A grana. A grana, né? Aham. Pegar ele que nem tá no Farm 15? O que que tu acha? Vamos, vamos. Com aquele sistema de esteira traseiro. Igual nesse no Paraná Oeste. Vai ficar massa. Aí, ó. Um Largata. Largartixas. Aí sim, hein? Tamo com o conjunto top. A frotinha tá pronta. Olha que tesão. Só faltou comprar esse aqui, ó. Só faltou comprar esse daqui. Próximo feed dos nenes. Vamos ter que... Cara, essa aqui é a frota mais qualificada que já compramos, né? Aham. Que tá muito top, né? Olha... Esse tratorzinho vamos botar pra onde? É aqui do lado? Pode ser. De frente? Na frente da máquina, vamos colocar. Aham. Já vou tirar os tambe. Eu também já vou fazer o meu enene. Eu acho que pra esse episódio será isso, né? Hoje nós pegamos... Essa frotinha humilde aqui, né? Fortinha humilde. Bem humilde mesmo. Ah, Zé. Só lembrar pra pesada que esse mês aí a gente tá postando apenas um vídeo por dia aí. Tá? A gente tá... Tamo fazendo uns horários meio loucos aí, pesada. Mas... Tudo vai se normalizar. Então é só se inscrever no canal, ativar o sininho. Que o processo é lento, mas o bagulho é louco, né, Fast? Isso aí. Tira os bagos, tira os beigos. Tira os pengo, tira os bagos. Então é nóis, pesada. Depois da manhã vai vir a continuação aí. Porque amanhã tem farm 15. Mas depois da manhã estamos devortando farm 22 aqui no Fazenda da Pontifunda. Deve ter uma Pontifunda nesse mapa. Mas é nóis, forte. Valeu. Aquele abraço. Tamo junto. Fiquem com Deus aí. Falou. E foi. Falou. 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 Falou.